Você sabia que a antiga sede do clube Saldanha da Gama vai abrigar a Casa de Turismo Capixaba? E anexo a ela tem o Bistrô Saldanha e a Cervejaria Casa 107, que já estão funcionando. Ontem fui conhecer o Bistrô e olha que espaço lindo e revitalizado que ele se transformou. E essa é a parte interna, viu? Mas também tem uma área externa e no total tem capacidade para até 120 pessoas. E uma vista linda para o Penedo e para a Bahia de Vitória. Comecei pedindo um aperol que custou R$36, os drinks variam de R$28 a R$40. De entrada eu pedi um steak tartar que custou R$78 e a Gil pediu esse pão italiano recheado com creme branco e camarão que custou R$84. Olha como ele veio bem recheado e com bastante camarão. O Bistrô tem pratos a partir de R$64 e vai até R$340, que é uma moqueca nobre com camarão VG, lula e lagosta. Depois de uma super aula de história do Eli, que sabia tudo sobre o local, eles ainda pediram um polvo na manteiga que custou R$72. A revitalização do local ficou incrível, parece que a gente realmente está num palácio, viu? O local é realmente um pouco mais caro, mas a gente adorou o atendimento e tudo que a gente pediu para comer estava muito gostoso. E além disso, eles têm opções de café também. Tem os cafés tradicionais e esses já montados com chantilly, chocolate, tudo que a gente gosta. Para finalizar e acompanhar a nossa cervejinha, pedi ainda um dadinho de tapioca que custou R$42. A gente gostou tanto que do almoço a gente ficou até a noite. E aí, curtiram?